Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida de mais e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Por 120 anos, mais de um século, os muros de Jerusalém, as muralhas ficaram no chão. Mas em 52 dias, de forma inacreditável, milagrosa, com a determinação de um homem chamado Neemias. Perseverante. Perseverou nas pressões. Muita pressão e ele perseverou. Foi mais forte que todas as pressões. Foi mais forte que os inimigos. Mais forte que o diabo. Ele reconstruiu aquelas muralhas. Em 52 dias. E é o que Deus vem falando com você. Ele tem te convidado. Se lança nesse propósito. Vamos lutar. Persevera. Chega onde você tem que chegar. Agrade a Deus. Ele te coloca na terra. Em São Paulo, o primeiro clamor acontece às sete da manhã. Depois, em todos os templos, ao meio-dia. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor. E quem não toca no corpo do Senhor, não tem parte com ele. Consagrando a todos os dizimistas e realizando o clamor dos 52 dias, porque nós estamos nesta fé. Estamos vivendo o poder de Deus. Olha o que diz aqui, em João 8, 44. Você estende expor pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Como é que você satisfaz o desejo do pai? Aqui, ó. Ele foi homicida desde o princípio. E não se filmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o que que eles estavam fazendo? O pai deles, que o Senhor falou, era o diabo. E eles estavam fazendo tudo para agradar o pai deles, que é o diabo. Fazendo o que? Mentindo. Mentindo. Odiando. Homicida desde o início. Por quê? Porque nunca houve amor nele, só ódio. E quando você odeia alguém, a Bíblia te coloca na condição de homicida. Todo que odeia o seu irmão é assassino. Se você odeia, você é assassino. A Bíblia diz. O ódio te coloca nessa condição de assassino. E o diabo é o pai da mentira. Tá aqui, ó. Ele é mentiroso e é pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. E quem mente se faz filho dele. Aí, olha aqui. Em Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, mas os assassinos. E nós acabamos de falar o quê? Que o que odeia o seu irmão é assassino. Os idólatras. E o idólatra não é só aquele que pratica a idolatria, adorando ídolos, deuses fabricados por mãos humanas. Mas todo avarento e arrogante comete pecado, é como pecado de idolatria. E o feiticeiro também não é só aquele que pratica bruxarias e etc. Mas todo o que comete rebelião. Aqueles que se rebelam contra a vontade de Deus, contra quem é de Deus. E todos os que amam, porque é inacreditável, mas tem muita gente que ama e pratica a mentira. A Bíblia diz aqui, ó, em Apocalipse 21, 8. Mas os covardes. E a Bíblia diz. A Bíblia diz. Que o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Não nos deu. Então se você é uma pessoa covarde, o covarde é o que não enfrenta. É o que foge das coisas. Muita gente mente porque é covarde. O covarde é aquele que não enfrenta. Aquele que foge. Foge da verdade. Foge do que é certo. Os incrédulos são aqueles que por mais que estejam ouvindo, estão sempre ouvindo e não entram na cabeça. Ele está sempre duvidando. Ah, não é bem assim. Engraçado que algumas pessoas pegam alguns versículos isolados da Bíblia e transformam aquele versículo como uma lei absoluta. Esquecem que a Bíblia deve ser vivida num todo. Entendeu? Tem gente que adora, no geral, viver tirando as coisas. Falando coisas fora do contexto, inclusive a palavra de Deus. Inclusive a palavra de Deus. Vai ver se essas pessoas religiosas, hipócritas, que defendem coisas que muitas vezes não tem sustentação bíblica, porque pegam uma coisa e isolam ela do todo, do resto da Bíblia. Essas pessoas não pregam Apocalipse 21, 8 ou 22, 15. O que elas sabem? Esse tipo de gente normalmente é covarde, é incrédula, é depravada, assassino, porque se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, se você é uma pessoa que vive criando rebelião, se rebela contra Deus, contra quem é de Deus, você é um feiticeiro. Você comete pecado de feitiçaria, você está aqui. Idólatra, se você é um avarento, é um arrogante, comete iniquidade, você está aqui. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Então isso é muito sério. Talvez você está aí e até diz que é cristão, diz que é uma boa pessoa, não sei, talvez até se coloca como um líder. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei, eu fiz teologia, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu fiz tantos cursos e participei de tantos seminários e conferências e eventos e cruzadas e shows e eu conheço o fulano, o chicrano, o beltrano e eu tenho esse dom, aquele dom e eu faço isso, eu faço aquilo. E você mente. E você odeia. Mente. Odeia. Vive na falsidade. Mente. Está tentando seguir a sua vida, mas a base de mentira. Preste atenção. Você mente. Está tudo errado com você. Seu pai não é Deus. O seu... Deus não é o seu pai, mas o diabo. Talvez não é o que você quer ouvir, é forte para você. Eu não quero ouvir isso, é o que você precisa ouvir. Porque você talvez numa religiosidade, numa hipocrisia danada, você se vestiu de uma falsa santidade, só que a sua vida privada é uma bagunça. O seu interior é uma bagunça. Você sabe dizer o que está errado na vida dos outros. Eu fico me perguntando o que tem na vida de uma pessoa que vive lutando para ver o que está errado na vida alheia. Esse tipo de gente não tem um projeto de vida. Porque tem gente que não está preocupado com o que está errado na vida dele, mas a vida dele é procurar o que está errado na vida dos outros. Esse tipo de gente é de Deus? Não. Não. Quantas pessoas que se apresentam numa santidade hipócrita, que só sabem viver para apresentar o que está errado na vida alheia e tentar dilacerar com vidas e ministérios. Essa pessoa é de Deus? Não. Ela não é de Deus. Deus não está nela. Você pode, se você vive dessa maneira, você pode até usar o nome de Deus, mas Deus passa longe de você. Deus não está na tua vida. Não está na tua vida. Porque se você mente, você é um hipócrita. A sua vida é procurar defeito na vida dos outros, o pecado do outro. O que te desrespeita a vida do outro? Isso não tem nada a ver com a vida do outro. Vai cuidar da sua vida, que talvez é um poço de podridão. É fácil apontar o dedo e ficar aí, o fulano está em pecado. Ele é isso e aquilo e aquilo outro. Vai cuidar da tua vida. Vá cuidar da tua vida. Você está em pecado em julgar os outros. Para de tentar tirar o cisco do olho do irmão enquanto tem uma trave no seu. É isso que você tem que ver. Porque talvez na sua vida passe um camelo, mas na vida dos outros você está tentando coar um mosquito. Secou até o mosquito na vida do outro. A tua vida é apontar o dedo. Só que isso volta. O que a gente planta, a gente colhe. Quantas vezes eu já vi gente usar a vida só para isso. Para acusar as pessoas e apontar os pecados, os erros dos outros. E tentar destruir com o ministério, com a vida e até com igrejas. Vai ver onde é que estão essas pessoas. Vai ver onde é que elas estão. Não tem como uma estar bem. Porque Deus não abençoa esse tipo de gente. Esse tipo de gente não pode se colocar como filho de Deus. Mas aqui, o próprio Senhor Jesus falou para eles aqui, para esse povo aqui hipócrita. Gente mentirosa. Que vivia no ódio. Dominadas pelo ódio. Que o pai deles era o diabo. Nossa, isso é muito forte. Foi Jesus que falou. O pai de vocês é o diabo. Que foi homicida desde o início. Vocês tem por pai. O pai de vocês. Vocês vivem tentando agradar o pai de vocês que é o diabo. Entendeu? Porque eram pessoas cheias de ódio. Julgadoras. Críticas. Religiosas. Hipócritas. 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 Falsas. Por fora. Tentavam passar uma santidade, uma religiosidade lá dentro. Podres. Podres. Dominadas pela mentira. Pelo legalismo. Pela injustiça. Pelos sentimentos miseráveis. Hipócritas. Hipócritas. Deus está falando com você. Nenhum mentiroso vai herdar o reino dos céus. Nenhum. Nenhum mentiroso vai passar pelas portas do céu. Talvez você está aí vivendo uma mentira. Sua vida é uma mentira. Passando. Porque você só vive de imagem. Então, a sua vida é apresentar aquela imagem mentirosa. De uma fé mentirosa. Onde não há santidade coisa nenhuma. Porque é onde há santidade e há temor. Há amor. Há perdão. Há verdade. Entendeu? Quantas pessoas que mentiram, caluniaram, injustiçaram. Estão tentando seguir a vida delas como se elas nunca tivessem cometido essas injustiças. Ei. Vá pedir perdão. Para quem você injustiçou. Vá pedir perdão. Vá reparar seus erros. Te humilha. Não venha me dizer que você tem 500 anos de fé. Eu tenho tantos anos de fé. E talvez não conheça a Deus até hoje. Igualzinho a esses aqui. Você tem um currículo religioso. Que você se gaba dele. Mas até hoje. Você não conhece a Deus. O principal você não investiu. No principal você não investiu. Que é ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Conhecer a Deus. Como Paulo disse. O meu objetivo. O que eu quero é conhecer a Cristo. É o que eu quero. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o Senhor. E quando ele disse isso. Ele estava deixando claro. Eu quero conhecer o Senhor. Isso significa andar em retidão. Em temor. Agradar a Deus. Como disse Pedro. Mais importa agradar a Deus. Do que aos homens. Mas isso você ainda não entende. Porque talvez você se aprofundou uma vida inteira. Só em religiosidade. Eu vou ler mais um livro. Não estou dizendo que seja errado. Antes que alguém diga. Ele está dizendo que é errado ler livro. Não meu filho. Pode ler livro. Só que é o seguinte. Leia a Bíblia e fique com ele. Com ela. Fique com ela. Leia a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. E não de forma religiosa. Emocional. Você precisa conhecer a palavra de forma revelada. Então talvez livros. E o curso tal. Isso, aquilo. Você sabe da letra. Você tem a letra na ponta da língua. Mas não tem espírito. Porque não tem temor. Não tem temor. Não tem temor de mentir. De enganar. Como muitas pessoas. Que se gabam de uma fé. Mas mentem. Enganam. Não cumprem com seus compromissos. Não tem palavra. Nenhuma. Assume compromissos. E não cumpre. Faz dívidas e não paga. A vida é toda bagunçada. Onde está Deus nisso? Pelos frutos. Pelos frutos você conhece a árvore. Cadê seus frutos? Quem é de Deus anda em verdade, em sinceridade, em temor, em integridade. Quem é de Deus de verdade é íntegro. Tem um comportamento excelente. Quem é de Deus está em busca de ajudar as pessoas e levar as pessoas a Cristo e não derrubar pessoas. E não contaminar pessoas. Não envenenar. E não apontar o dedo e dizer todo dia o pecado delas ou o que elas fizeram ou deixaram de fazer. Isso não é o nosso trabalho. Não é para nós isso. Nosso papel é levar o nome do Senhor e ajudar as pessoas a chegarem até o Senhor. E não julgá-las. Ei, para de tentar se colocar como alguém que está em um outro nível. Porque até hoje, nem para você, você conquistou. Arruma a sua vida primeiro, para depois você tentar ajudar a vida dos outros. Conserta a sua vida primeiro. Conheça a Cristo. Tenha frutos. Faça um bom alicerce. Aí você começa a ajudar o outro. Porque você vem, talvez, uma vida inteira se valendo de coisas que não têm servido de nada para você. Mas só de maldição. De maldição. Acima de tudo, aprenda sobre a verdade. Porque no céu não entra mentiroso. No céu não vai entrar mentiroso. Esqueça. Mentiroso no céu não entra. Hipócrita no céu não entra. Religioso hipócrita não entra no céu. Tema Deus. Conheça a Deus. Dedique a sua vida agora a conhecer a Deus. Busca a Deus para a sua vida. Para Ele se revelar na sua vida. Seja humilde. Porque você acha que você sabe muito. E você pode até saber a letra. E ainda aquilo que é conveniente para você. Mas você não sabe nada de Deus. Do amor de Deus. Do temor a Deus. De uma vida em santidade de verdade. Viu? Você ainda não sabe nada sobre integridade. E um cristão verdadeiro é íntegro. Viu? Então para de se apresentar como o senhor ou a senhora perfeição. E criticar todos que cometem erros. Porque só o fato de você criticar as pessoas e apontar o dedo para elas faz de você um miserável. Uma pessoa miserável. Viu? Porque você não é essa perfeição. Olha para a sua vida. Olha para os seus resultados. Olha para os seus frutos. Cadê seus frutos? Cadê seus resultados? Cadê suas construções? O que que permaneceu? O que que você construiu até agora? De verdade. Construção de verdade. Não blá blá blá. Receba Jesus de verdade como seu salvador. Mude a sua vida. Tire esse velho homem. Ande como nova criatura. Adquira novos hábitos. Começa de novo. E assim, construa uma vida na verdade, na sinceridade, no temor. E Deus vai te abençoar. Verdade é o que Deus está cobrando de você, acima de tudo. Verdade. Ser verdadeiro. Ser uma só pessoa. Andar na verdade. Falar a verdade. Verdade. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Paulo. Paulo do quê? Paulo Azevedo. Seu Paulo, o que é o Ministério Mudança de Vida para o senhor? É uma mudança de vida em todos os sentidos. Começar com a espiritual e também mudança de vida, também no sentido de você enfrentar os problemas e a vida lá fora. Através do Evangelho, através da palavra. O senhor chegou aqui no Ministério Mudança de Vida, passou por outros lugares, outras igrejas, e aqui o senhor aprendeu como exercer a fé, a trabalhar o interior do senhor, por intermédio das mensagens que a bispa tem dado aqui na igreja, não é isso? Sim, exatamente. Através da mensagem, através do ensinamento, através de tudo. O Evangelho me fez me fortalecer mais aí fora. A vida é complicada, mas com o espírito alimentado, você se sente mais forte. E muitas coisas que me incomodavam antes, já não me incomodam mais. Já são obstáculos passados. E isso começou tudo aqui, através do Evangelho, através do Ministério, sabe? Mudou a minha vida em tudo. até a questão de serviço, eu consegui assim, foi uma forma de voluntariado. Eu não tinha isso muito em mim. E aí eu me voluntariei e consegui um emprego. Outras coisas, por exemplo, como uma certa sociabilidade, também, isso aí melhorou muito também. Hoje o senhor vive uma vida abençoada, com a direção que o Ministério Mudança de Vida tem dado ao senhor, o senhor tem praticado, e o senhor tem conseguido evoluir espiritualmente e profissionalmente, não é isso? Sim, exatamente. Evolução sempre assim é constante. Começou tudo aqui. Graças a Deus, em nome de Jesus, agradeço, sabe? Agradeço por eu ter, pelo Espírito Santo ter me chamado para conhecer aqui, sabe? Porque assim, eu passava aqui na porta e eu sentia, assim, uma... Eu sentia me chamar, sabe? Para conhecer o Evangelho, a Palavra, o Ministério. Então, um dia, eu entrei e comecei a conhecer, comecei a aprender, a praticar, e isso começou a melhorar tudo, tudo mesmo na minha vida. Mudou completamente? Em todos os sentidos, eu era da margem mesmo, eu estou saindo da margem. Tem, existem outros obstáculos, existirão, mas, você, se alimentando, o teu Espírito, através da palavra, através do... Dessa direção. É, tu é. Exatamente. Do que é correto, isso aí tende a... a melhorar, sabe? Não só melhorar a... a sua vida, mas também a... certas situações mais drásticas, você conseguir transpor e você... é... seguir. Momento da oração. A Deus Todo-Poderoso, eu oro nesse momento para que essa palavra possa causar um impacto positivo na vida dessa pessoa e levá-la a uma condição de temor e de mudanças. Abençoa todos que estão orando comigo, eu declaro vitórias na vida de cada pessoa, consagro tudo o que foi colocado para receber oração e determino milagres agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Coloca por cabeça por cima e prospera cada uma, é o que eu peço em teu nome, desperta mais semeadores. porque quem planta colhe, Senhor. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser abençoada. Abençoa todos que estão comigo, que essa palavra mude vidas. O salário do pecado é a morte, Senhor. E a mentira é um pecado abominável aos seus olhos. E muitos não só mentem como vivem a mentira, sustentam mentiras, constroem as coisas em cima de mentiras e tentam sustentar com mais mentiras. E o Senhor está falando chega de mentira, chega de falsidade, chega de hipocrisia, chega de religiosidade, chega, chega de vender algo aqui fora, de passar algo aqui fora e lá dentro só tem sujeira, maldade, sentimentos malignos. Liberta essa vida, ajuda ela a se conscientizar, o Senhor está voltando. e quantas pessoas que têm vivido uma mentira, pregado mentiras, trabalhado em cima de rivalidades e mentiras, intenções e motivações erradas. Oh, Pai, essa palavra possa transformar e causar temor e levar vidas para o caminho da verdade, para o temor. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, graças a Deus, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Consagrando a todos os dizimistas e o clamor dos 52 dias. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Amém.